Nós temos visto cenas realmente terríveis para nós cristãos, presidente, e todos os brasileiros. Tem um vídeo circulando agora na internet, nas redes sociais, de um homem que aparece dançando em uma imagem de Jesus Cristo numa praça pública de Angico, cidade do interior do Rio Grande do Norte. A música ao fundo fala dar uma sarrada. E o cidadão replica o gesto dançando na imagem de Jesus. O episódio ocorreu, senhor presidente, neste final de semana, durante a tradicional festa de São José. Enquanto nós católicos celebramos a família, nós cristãos, católicos, evangélicos, a comunidade cristã festeja a Sagrada Família no dia 19 de março, que é o dia de São Consagrado a São José, nós vemos uma cena bárbara como essa. Total desrespeito à fé cristã e à liberdade religiosa, que impera no nosso país, que está prevista na Constituição e há que ser respeitada por todos. No mês passado, senhor presidente, em Taouá, no Ceará, um homem foi detido após entrar em uma igreja evangélica e quebrar diversos objetos. Também no mês passado, em Curitiba, um vereador do PT invadiu uma igreja, liderou a invasão de uma igreja durante a celebração de uma missa para fazer protestos de forma desrespeitosa, grotesca, segundo a arquidiocese de Curitiba. Há um tempo, na Bahia, a capela, em Salvador, uma capela, foi destruída. Quebraram cruzes, jogaram fora, quebraram bancos, destruíram tudo mais do que podiam. Nós temos que lamentar e repudiar episódios como esses, de verdadeira perseguição e chacota com os cristãos, cada vez mais recorrentes no mundo. De acordo com um relatório divulgado em janeiro deste ano pela ONG Open Doors, cerca de 260 milhões de cristãos foram severamente perseguidos em todo o mundo, no ano de 2019. Este índice usa dados de 50 países onde os cristãos são mais perseguidos, senhor presidente. Ao profanar símbolos cristãos, nós vemos que são menosprezados os valores judaico-cristãos e passa-se a implementar uma ideologia nefasta. Aos poucos vão dessensibilizando cidadãos com essas atitudes e tornando cada vez mais normal tratar cristãos. Dessa forma, chegou ao ponto de dizer que a cristofobia é uma ilusão e não uma realidade. Lembra-se de uma pichação de um grupo de esquerdistas no Chile que dizia muerte al-nazareno. E não satisfeitos, ainda comemoraram. Não se enganem, quando escrevem isso após incendiar uma igreja, estão dizendo claramente morte aos cristãos. Essa é a face dos movimentos revolucionários. começam de forma disfarçada, depois partem para a chacota com símbolos cristãos. Seguem vandalizando locais sagrados, queimam igrejas, desejam a nossa morte. A cristofobia existe, já se alastra pelo mundo a passos largos e nós estamos aqui, eu como integrante da Frente Parlamentar Católica, apoiadora da Frente Parlamentar Evangélica e apoiadora de todos os cristãos e de todos aqueles que têm direito à sua fé. Vamos respeitar a fé cristã. Se vocês querem que a fé de vocês seja respeitada, não mexam com o cristianismo. Então fica aqui o meu repúdio e meu apoio à fé cristã. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhor presidente.